e fala rapaziada do canal criando pitbull sejam muitíssimos bem-vindos ao nosso humilde canal eu sou Alan Juno e olha só que coisa top chegou a nossa caixa de coleiras e eu vou mostrar tudo pra vocês depois da vinheta, roda! Então é isso aí rapaziada, antes de tudo quero agradecer vocês de todo meu coração por estarem junto com a gente você que é inscrito, você que não é inscrito e que pode se inscrever em daqui 3 segundos, vamos lá? 1, 2, 3, muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pelo seu like, obrigado pelos seus comentários obrigado por todo mundo que tá junto com a gente, olha só que top que a gente fez criando pitbull eu tirei do varal, já vesti ela, por isso que tá um pouco amassada aqui, camiseta top, olha só isso aqui também sempre que eu venho pro sofá, dá pra mostrar que tem coca aqui dentro, deixa eu ver não vai dar pra mostrar, eu acho deixa eu mostrar aqui aqui ó, tá vendo? É coca é coca, coca, coca porque daí eu fico aqui no sofá editando vídeo, trabalhando aqui e comendo um pãozinho de mel vamos ver se é boa essa gororova aqui rapaziada, é o seguinte chegou a nossa caixa de coleiras e peitoral que eu comprei, como vocês viram em um dos últimos vídeos vamos ver se é bom esse negócio, ó cheiroso, hein louco, top chocolate esse aqui na verdade é pão de mel que fala, né agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que chegou nessa caixa tem nota fiscal tem tudo ó eu vou abrir aqui e vamos ver por enquanto eu não vou divulgar a empresa porque eu tô tentando fazer uma parceria com com a empresa sobre coleiras, revenda então por enquanto vou dar uma de Mr. M não vou falar esse daqui eu comprei tá bom eu comprei comprado porque eu preciso treinar os meus cachorros só que o criando pitbull ele é grande e tem a capacidade também de ser um baita de um revendedor de algumas marcas então por isso que eu estou tentando fazer parceria eu vou cair cabe com tudo aqui, não foi? aí tô com um monte de caixa atrás mas porque eu tô de mudança daqui poucos dias eu vou me mudar e eu olho pra esse pão de mel ele olha pra mim aí eu fico meio assim, constrangido de não dar uma mordida nele peraí isso é louco top demais puta bagulho gostoso então ó será que dá pra me trazer aqui pra mais perto? deixa eu ver olha que louco que ficou criando o pitbull vamos ver a qualidade madeira do Brasil vou tirar esses adesivos aqui porque assim eu tenho que ser ético vai que eu fecho uma parceria no meio do tempo que eu gravei e no meio desse tempo fecho uma parceria com uma outra empresa aí fica um pouco chato, né? então muito bom qualidade top pitbullzão de raça oh, oh, oh é louco vamos ver as guias aqui cara, muito bem embalado muito bom muito bom muito bem organizadinho vou mostrar pra vocês aqui bom, aí a caixa rapaziada muito bem embaladinho uma guia zona top pra caramba também é, o criando pitbull tá mudando de nível rapaziada cê é louco então vamos lá rapaziada vou mostrar o conteúdo pra vocês uma guia curta pra segurar na coleira ou no peitoral a qualidade é top caramba a qualidade é melhor do que eu esperava a qualidade é superior do que eu esperava sério mosquitão aqui pra girar as costuras bandeirona do Brasil o peitoral o peitoral eu tinha comprado amarelo né eu escolhi tudo amarelo mas tá bom criando pitbull eu tirei as medidas foi entre o damasco e o baguera criando pitbull mano criando pitbull tá decolando fio cê é louco ó o investimento que a gente tá fazendo pra vocês que viram eu fiz essas compras aqui comprei o banner mandei fazer camiseta mandei fazer a xícara que eu vou dar mais uma golada aqui tô atrás de fazer boné tô atrás de fazer a pasta de documentação vocês vão ver um vídeo também da pasta de documentação que eu tô mandando pra gráfica cê é louco rapaziada ó ó a coleira preta criando pitbull bagueirão já vai estrear bagueirão já vai estrear louco qualidade rapaziada top hein mano queria muito fechar parceria com essa empresa aqui e aí rapaziada vocês vocês querem que eu revele o nome da empresa se vocês quiserem que eu revele o nome da empresa comenta aí se tiver pelo menos uns 15 comentários diferentes de pessoas diferentes revela eu vou revelar mas aí eu quero uma ajuda de vocês eu quero que vocês se eu revelar eu quero que vocês vão lá no direct deles no outro vídeo e vão lá e bombardeia faz parceria com o criando pitbull faz parceria com o criando pitbull bombardeia rapaziada olha isso aqui mano só que assim pode vir outras empresas e fazer parceria comigo então por isso que eu quero ser ético e não deixar um clima chato né que eu queria no pitbull tá um pouco em evidência mas como a gente tá atrás de parceria então não vamos deixar ninguém chateado tá bom ainda mais nesse mundo dos negócios agora se vocês se vocês tem meu whatsapp se vocês tem um instagram quiserem chamar lá eu eu falo pra vocês por lá é top hein pra segurar isso é louco ó o amarelão criando pitbull é a mesma grossura rapaziada mano eu tô impressionado com a qualidade sério tem a gavetinha aqui ó pra passar a fita muito bem costurado caramba tem uma guia mais longa aqui tipo andar de bike ou alguma coisa assim do tipo é que ela não fecha mas ou a guia zona preta louco hein maneirona do brasil nossa rapaziada aí na moral e isso daqui é a tração que vai no peitoral ali esse mosquetão você engata nele um de cada lado e isso aqui não deixa pegar no posterior nas patas traseiras e essa parte aqui é onde vai o peso uma corda que segura o pneu alguma coisa e fica muito bom e eles mandaram um saquinho do outro lado aqui tem a marca deles ó dá pra ver eu não vou mostrar pra vocês só vou revelar se vocês quiserem revela a marca revela a marca mas se eu revelar vou pedir ajuda pra vocês irem lá nessa empresa e bombardear eles pra patrocinar a gente patrocinar ou fazer parceria alguma coisa assim do tipo beleza rapaziada mas muito bom hein mano caramba valeu a pena e eu vou andar com baguera ou com damasco acho que eu vou andar com não sei vou andar com damasco vou fazer um vídeo testando com o damasco ótimo tema de vídeo então eu vejo vocês no próximo vídeo vou usar o peitoral no damasco e a tração traseira aqui na rua mesmo vou mostrar tudo pra vocês beleza rapaziada desculpa é o gás da coca vou até beber mangoalinho enquanto isso se você não se inscreveu por favor se inscreva se você não deixou seu like por favor deixa seu like se você não deixou nenhum comentário ajuda a gente aí muito obrigado por você que fez isso nesse momento rapaziada de coração obrigado por vocês terem assistido esse vídeo eu falo brincando assim a questão mas mas é uma parada muito séria quando se fala de parceria pra não deixar ninguém dodói eu tô fazendo alguns eventos online já tem muita pessoa dodói mano imagine quando se fala de negócios vejo vocês nos próximos vídeos comprem suplementos comprem a esteira e em breve comprem também esses materiais aqui que eu vou mostrar pra vocês de quem que é o fornecedor opa te escondei aqui vamos lá pro próximo vídeo vejo vocês lá fui